Catil e Elma Aveiro reagem à emoção Cristiano Ronaldo, mostra o amor que Catil e Elma Aveiro não perdem a oportunidade de mostrarem ao irmão o apoio incondicional. Esta quinta-feira, 24 de novembro, Portugal estreou-se no Campeonato do Mundo. No Catari, no início do jogo, e ao ouvir o hino nacional, Cristiano Ronaldo não conteve a emoção. As irmãs do craque português, Catil e Elma Aveiro assistiram ao momento e recorreram às redes sociais para lhe deixarem palavras de apoio. Elma Aveiro comentou como te amo. Isto mostra o amor que, já que a tia Aveiro não hesitou em deixar um recado aos críticos, só quem passa sabe. Amém? Orgulho! Georgina Rodrigues também deixou uma mensagem de apoio ao companheiro, vamos campeão! Veja na nossa galeria. Cristiano Ronaldo está no centro das atenções após a polémica entrevista a Piers Morgan, em que falou sobre os problemas que tem vivido no Manchester United e, por isso, não é de estranhar que, esta quinta-feira, 24 de novembro, durante o primeiro jogo da seleção portuguesa de futebol no Mundial do Catar para que todas as atenções estivessem viradas para o craque português. Ainda antes do jogo contra Ogana começar, durante o hino nacional, Cristiano não escondeu a emoção ao cantar a portuguesa. As lágrimas foram visíveis no rosto de CR7, que entoava os versos do hino com alguma dificuldade por estar visivelmente comovido. Leia tudo aqui!